De olho nas mercadorias transportadas pelos carros de Sedex, bandidos têm aproveitado o momento da entrega para roubar as cargas. Em Sumaré, o alto número de ataques fez os correios suspenderem as entregas em vários bairros, deixando assim moradores e comerciantes na mão. Quem mora nas regiões do Matão e Maria Antônia em Sumaré vai ter que procurar um posto de distribuição dos correios para retirar as encomendas. Elas não serão mais entregues nas casas. O serviço foi suspenso por causa da grande quantidade de assaltos contra os veículos do correio. No último semestre foram 38 roubos, uma média de seis por mês. Na verdade, esses carteiros ficam muito expostos, muito vulneráveis a todo tipo de abordagem. Porque, como nós falamos aqui, eles trabalham sozinhos em uma viatura e isso os torna alvos fáceis dos bandidos. O que acontece é o seguinte, tem situações que o mesmo trabalhador já foi assaltado diversas vezes, o mesmo trabalhador foi assaltado mais de dez vezes. E geralmente, por um problema de logística, por um problema de adaptação da empresa, ele é mantido na mesma área onde ele foi assaltado. O que gera uma situação psicológica muito complicada para o trabalhador, geralmente rendendo a ele até afastamentos de maior período. Se por um lado os entregadores sofrem com a insegurança, a população reclama do transtorno. A gente recebe muitas entregas por SEDEX, comércio principalmente, assim como as outras pessoas também. Agora pela internet você vai ter que pensar, pensar bem como que você vai fazer, como que você vai recorrer agora também a essa compra. Vai ficar complicado. A gente ter que ir buscar no correio fica mais difícil, seria melhor se entregasse direto em casa. A responsabilidade é deles, se eles são roubados ou não. Na realidade a gente não tem nada a ver com isso. Não, não tem nada a ver com isso. A violência, que já restringiu os serviços de entrega dos correios em Campinas e atinge agora Sumaré, ocorre por causa do alto valor das mercadorias, que são despachadas nessas encomendas expressas e que despertam o interesse dos bandidos. Os funcionários que fazem as entregas se sentem vulneráveis. Eles trabalham sozinhos e não contam com nenhum tipo de segurança. O que nós entendemos hoje, a princípio, seria o acréscimo de mais um funcionário na viatura, porque aí você tem um funcionário efetuando a entrega, enquanto um funcionário está conduzindo o veículo, eu acho que também diminuiria a ação de alguns bandidos. A assessoria de imprensa dos Correios informou que suspendeu a entrega nos bairros citados na reportagem de acordo com uma política de segurança interna e que os funcionários vítimas dos criminosos recebem assistência médica e acompanhamento psicológico. A polícia militar diz que vai reforçar o patrulhamento nos bairros onde a ação dos bandidos tem se tornado constante. A polícia militar diz que vai reforçar o patrulhamento nos bairros. A polícia militar diz que vai reforçar o patrulhamento nos bairros. A polícia militar diz que vai reforçar o patrulhamento nos bairros.